Encerrou neste sábado uma jornada que atravessou parte do país de bicicleta. O padobranquense Olaire Schmitz, Montanha, como é chamado, acompanhado do amigo Lucas Araújo, iniciaram viagem em posse, município do estado de Goiás, no centro-oeste brasileiro. Na chegada na Praça Presidente Vargas, Montanha conta como surgiu a ideia do desafio. Eu sou uma pessoa muito apegado a datas importantes. Eu não comemoro algumas datas que é comum das pessoas não comemorarem, né? Mas uma das coisas que eu gosto de comemorar são datas que são significativas na minha vida. Meu casamento, por exemplo. E uma das datas que é muito significativa na minha vida é a minha mudança de Pato Branco para a cidade de posse Goiás. Aquela fronteira, divisa entre Bahia e Goiás, né? Então, eu me mudei inicialmente para o Posto Rosário, ali na região fronteira agrícola da Bahia. E depois eu vim para a posse. E é uma data que mudou tudo na minha vida. Eu mudei para lá com 16 anos, sozinho, sem nenhum familiar. E eu tive que me virar muitas vezes sozinho. Eu tive um período, muito tempo, de solidão mesmo, né? De muita solidão. E 30 anos se passaram e eu sou um cara muito abençoado. Então, eu falei, ok, eu tenho que fazer algo que seja significativo, que vá me levantar, que vá me deixar feliz. O desafio de bike somou no total mais de mil quilômetros, o que, de acordo com montanha, não foi muito difícil. Foram 1.975 quilômetros de muita alegria, de muita risada, de muito entusiasmo. Olha, fantástico. Hora nenhuma nós sentimos que nós estávamos fadigados. Mas tanto eu, quanto o Lucas, que víamos pedalando, quanto a equipe, nós estávamos numa energia fantástica. Então, foi algo divertidíssimo. Foi 12 dias completados agora de uma alegria imensa, uma satisfação imensa. Sua impressão quanto à população que recebia os amigos de bike foi de muito acolhimento. De forma gigantesca aconteceu isso. É lógico que eu fiz todo um planejamento de parada, todo um planejamento eu estudei, eu vim de carro anteriormente, estudando a rota que nós íamos fazer. Só que eu me surpreendi. A gente fala do calor humano que as pessoas têm no nosso país. Mas quando a gente coloca isso em prática, quando a gente vai ver isso, nós nos surpreendemos. Porque é além daquilo que a gente pode imaginar. Com o desafio concluído, vai curtir um pouco a estadia com presença dos pais e familiares, mas se emociona quando lembra de quem ficou em casa. Eu vou aproveitar um pouquinho, matar um pouquinho de saudade do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Ficar aí um, dois dias com eles e aí a gente vai retornar para a cidade, porque a obrigação nos chama. Deixei lá a minha esposa, que eu estou morrendo de saudade. A mulher da minha vida, que está comigo há 27 anos. Meu filho Pedro, minha filha Laura. Eu estou com muita saudade deles. E é graças a ele, é graças a essa estrutura familiar que foi possível realizar isso, fazer esse fato. Lucas Araújo é de posse, Goiás. Ele conta como recebeu o convite do amigo para vir para o sul do Brasil de bicicleta. Eu recebi o convite do Montanha há uns oito meses, mais ou menos. Ele falou que a gente viria de bike, me contando a história. E aí eu falei, apelidado por galo na região, montanha, galo, estou contigo, cara. A gente vai nessa jornada, estamos juntos e na minha mente nós já estamos lá. Entendeu? Pensar positivo sempre. Ele ainda não conhecia o sul do país. Primeira vez e estou encantado com a maravilha da cidade. A organização é fantástica, muito, muito belo mesmo. Embora sejam muito quilômetros percorridos, ele conta que não passou por nenhum momento. O pensamento em desistir, mas conta o trecho de maior dificuldade. Foi de Uberlândia a Prata, onde não tem acostamento, certo? A gente colocou os carros de apoio, trocamos de bicicleta, que trouxemos duas bicicletas reserva. Trocamos de bicicleta, largamos a Speed, pegamos as mountain bike, para a gente ter mais conforto. Colocamos o carro batedor de apoio atrás da gente com os piscos alerta em movimento. E conseguimos atravessar com segurança. 20 km aí com o batedor atrás. Para concluir, Lucas, que sentimento você tem agora encerrando o desafio? Ah, cara, para mim é... Vou repetir aqui, cara. Para mim eu já estava aqui, então essa energia de estar chegando com o pessoal ali no trevo. Fizeram placa com o nome da gente. Força, Lucas e montanha. Cara, para mim é uma alegria que não cabe no peito, sabe? Saber que o pessoal estava acompanhando a gente na rede social, mandando mensagem, perguntando, nos motivando, querendo saber como tudo estava ocorrendo, nos ajudando. Então, é gratidão, cara. A palavra é essa, gratidão. Grato demais a tudo.